Glória a Deus, glória a Jesus. Sauda a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saluda mais uma vez é seu irmão em Cristo, missionário Andrei da Massena. É tremendo, irmãos. Estaremos em uma grande concentração neste domingo às duas da tarde. E a partir deste domingo, todos os domingos, às duas da tarde, estaremos fazendo grandes concentrações de curas, milagres, libertações, soluções de problemas. Que estaremos orando por todos os dons do Espírito Santo. E com toda certeza, Deus estará operando os sinais de maravilha. Com toda certeza, Deus vai estar salvando, libertando. É tremendo, irmão. Você vai faltar? Deus está falando que vai operar, vai manifestar a sua graça. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar salvação. Ah, mas você precisa vir até Ele. Não de que Ele vai estar. Ele vai estar aqui, na rua Carlos Fachini, número 449, na Vila Missionária. Sim, no Santo Templo do Santo Ministério Pentecostal, a doutrina de Deus. Aqui, mais uma vez, o endereço, na rua Carlos Fachini, número 449, a partir das duas da tarde. É, vai ser um grande culto da parte da tarde. E não vai ter como você não receber milagre, que vai ter tempo de nos orar, expulsar os demônios, expulsar as enfermidades. Vamos orar para Deus abrir as portas, vamos orar por revelação, e Deus vai operar com grande poder e milagres, e sinais de maravilha. Você não pode faltar, irmão. Venha você, traga a sua família, traga alguém com você, porque Deus vai estar operando de uma forma tremenda e poderosa. Estaremos também, todos os domingos, em Santo Jejum a Deus. Santa Consagração a Deus, para Deus abrir os céus e derramar as bênçãos sobre a vida do povo. Estaremos aqui, a partir deste domingo, às duas da tarde, no Santo Templo, no Santo Ministério Pentecostal, a doutrina de Deus. Endereço, rua, Carlos Fachini, número 4749, na Vila Missionária. E lembrando que após o meu culto, às sete da noite, inicia outro. É, os domingos, agora é dois grandes horários, das duas e também às sete da noite. Às sete da noite vai estar um obreiro, um cooperador, iniciando uma campanha aqui. É, Deus vai estar usando também poderosamente, às sete da noite. Eu estarei às duas da tarde, também estarei à noite, mas o culto que eu farei vai ser às duas da tarde. E também às quintas-feiras, às sete da noite. Venha a todos, e não conta seu problema para ninguém, porque Deus vai estar curando, libertando, transformando, pelo poder sobrenatural da fé e dos dons do Espírito Santo. Venha a todos, não conte seu problema a ninguém, que Deus vai estar revelando e operando, em nome de Jesus. Fica a todos na paz do Senhor Jesus, nos ajudando em oração e jejum. E venha em jejum também, irmãos, se vocês puderem, aos domingos, às duas da tarde. Venha em jejum, Deus vai estar operando poderosamente. Amém? Que Deus abençoe a todos.